Bom dia, senhores e senhoras, estamos aqui na Joinville, Santa Catarina. Hoje é dia 1º de 8 de 2015, por volta das 9h da manhã. Tem um novo golpe na praça aí. O cidadão chega no Banco do Brasil, ou em qualquer outra agência bancária, vai fazer seu cartão, vai pegar seu cartão, vai fazer um saque. Vai fazer a leitura, vai arrumar, vai pedir os dados. O que vai acontecer? O cartão não sai? Tem um negócio que o teu cartão trava lá dentro. O que acontece? Nesse momento, alguém vai chegar aqui contigo, vai pedir o que aconteceu com o senhor. Você não vai saber, ah, meu cartão não está saindo, a máquina engoliu meu cartão, o que aconteceu? O senhor vai acontecer o seguinte, a pessoa vai tentar te ajudar, tem o número 0800 aqui, esse 0800 ali, o que esse 0800 faz? Esse 0800 é um golpe. A pessoa vai te ligar, vai te pedir os seus dados, conta bancária, teu CPF, tua senha, certo? Para quê? Porque tem uma peça na frente do caixa eletrônico. Essa peça sai, o golpista... Aí quando você ligar para o 0800, a moça vai pedir para você sair da bandeira de urgência bancária, dizendo que a ligação está ruim e tem bloqueadores dentro do banco do celular. Que é uma mentira, né? Nem presídio funciona, o bloqueador, quem dera no Banco do Brasil. A pessoa vai te sair, nesse momento alguém vai vir aqui e vai tirar o seu cartão. Enquanto isso, estão enrolando você lá fora com esse número e pedindo dados de conta, senha, teu CPF, dizendo que vão te mandar outro no cartão e por ser final de semana, não tem como você, eles mandarem alguém para retirar o cartão. A pessoa vai ficar esperta aí no novo golpe na praça, a pecinha é simples, certo? Só que vai bloquear muita gente aí. Pessoal, olha aqui, você vai enfiar seu cartão. O cartão não sai mais, porque a peça está aqui, ó. Fica atento aí, rapaziada.